Essa proxima que eu quero que a mim, sabe? Vocês vão me pôr, gente? Se eu não falar, eu quero lá! Eu quero ir a gente, eu quero ir a gente, eu vou te agirar Eu vou te agirar, no banquinho de roçamento Eu vou te agirar, no banquinho de roçamento Se eu não sou, eu quero te agirar Mas é só esperar, um pouquinho de emoção Eu quero ir a gente, eu quero ir a gente E quando eu me pego, eu me fumo, eu sei que sabe, mas eu não me trouxe um fogão sem fogo Dez cachorros queijos, cintos de saladas, de sede, de cheiro, de relax e sem que salas Algo para a cinta, da goçada, pra temperar, é bom dia a dia, sem que salva É a letra da vida É a letra da vida E não é o trabalho É a letra da imagem 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 É o que é a letra! É, eu vou ver Mas até me fará E isso pode fazer uns ser nós Nuncahedra Não vai tirar Você só acompanha a letra Eu gosto de comer e rolar, eu sou de querer Sem vestir, tudo é tão vestir Sem, sem mágica, não dá Eu vou tirar, tirar um pouquinho de wasão Tipo uma plancha mega lente E depois é só esperar um pouquinho de emoção Eu quero ganhar, gastonete Eu quero super solante Por um pão, céu Por um rosto de mel Que lembro do pastel wenn mal E eu estou tendentemente pronta Eu vou tirar, 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 tirar De ontem mar a lanchonete Meu Deus, é só esperar um pouquinho de emoção Pra ver que não agarra sobre ti